Reza a lenda que ela é a pior cantora do mundo. Flores Jenkins foi uma milionária americana que resolveu bancar o sonho de ser cantora. E é esse personagem verídico que Marília Pera tem nas mãos, na comédia musical Gloriosa. Nunca me senti tão preparada para uma performance. A senhora é quem manda. Atenção, estúdio, vamos começar a gravar. Com muito dinheiro no bolso e sem tanto talento, ela resolveu investir literalmente no seu sonho. Desafinava o tempo todo, mas fazia shows para plateias lotadas, gravou discos e, bem ou mal, conseguiu consolidar seu nome, nem que seja pela marca de pior cantora do mundo no cenário mundial da música. Dirigida por Charles Miller e Cláudio Botelho, no texto do inglês Peter Kilter, A atriz pinta e borda em cima desse papel. Conhecida por sua inabalável técnica, Marília Pera, todo mundo sabe, canta, dança e é uma atriz de primeira. Já exercitou muito o gogó interpretando cantoras como Maria Callas, Dalva de Oliveira e Carmen Miranda. Mas agora ela precisa desafinar o tempo todo. E dá conta do recado, obviamente. Uma vez nós estávamos juntos em um baile, celebrando nosso mútuo amor pela música e, dada a hora, eu me aventurei a cantar uma área. E o entusiasmo de Caruso foi tão grande que ele disse esta sala jamais ouvirá outra vez algo parecido. A história nem é tão engraçada assim. Afinal, se a gente for pensar bem, na vida de Florence, ela foi pontuada por uma certa melancolia. Talvez em razão dela mesma tentar driblar essa falta de talento. Mas Marília Pera arranca as maiores gargalhadas da plateia, que se divertem sem parar com suas atrapalhadas e com a sua tentativa enlouquecida de se tornar uma cantora. Deus, que loucura, que emoção, que sorte, Dorothy. Não deixe aquele motorista ir embora, diga a ele que eu serei eternamente grata porque ele aumentou a minha extensão vocal e que vou lhe dar de presente uma caixa de charutos. Ai, que delícia, que loucura isso acontecer justo hoje, justo hoje, quando vamos gravar. Vá!